Porque quem anda a pé no centro da capital vai concordar com essa afirmação. Está cada vez mais fácil caminhar pelas ruas e encontrar alguém usando uma bike ou aqueles patinetes elétricos. É verdade, tenho percebido cada vez mais. Eu também vejo muito nas ruas, inclusive já até cogitei a ideia de ter um desses, mas você sabia que tem regras específicas para cada tipo de veículo? O Luciano usa a bicicleta para trabalhar e decidiu instalar um kit elétrico. Como eu percorro em média 12 km por dia, o kit elétrico veio para dar uma força e não me desgastar tanto também, não ficar tão dependente do transporte público. Mesmo que agora esteja motorizado, ele sabe que ela ainda é uma bicicleta. Respeitar as regras e priorizar o uso da ciclovia, evitar o corredor do ônibus, evitar vias muito expressas também, então continua sendo uma bicicleta. Já estão valendo as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito para bicicletas e patinetes elétricos. Alguns equipamentos de segurança, antes opcionais, passam a ser obrigatórios. Com a nova resolução, tanto a patinete elétrica quanto a bicicleta precisam, para rodar, necessariamente ter esses equipamentos aqui. Medidor de velocidade, que pode ser esse, ou então aquele que vem no aplicativo de celular, de relógio inteligente. Precisam ter a buzina e a iluminação na frente, lateral e atrás. Além disso, a bicicleta precisa também ter o retrovisor do lado esquerdo e pneus em boas condições para trafegar. E para você rodar com uma dessas duas aqui, não precisa ter registro, emplacamento e nem tirar a carteira de habilitação. A gente vê como uma coisa positiva, porque veio também para arrumar um pouco a casa. Antes era muito bagunçado, não tinha definições muito claras, e até mesmo teve alguns momentos que a gente não sabia até definir, né? Que tipo de produto que é esse ou aquele. Então, a gente, no geral, vê como um ponto positivo, para que agora a gente possa vender com mais certeza e mais clareza, até para o próprio consumidor poder andar mais tranquilo quando ele estiver andando com o seu produto. Em média, esses veículos alcançam até 32 km por hora. Mas em calçadas, que são compartilhadas com pedestres, a velocidade não pode ultrapassar os 6 km por hora. Em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, deve-se respeitar as regras estabelecidas por cada município. Tanto a bicicleta elétrica quanto a patinete precisam, no trânsito, respeitar as mesmas regras da bicicleta, ou seja, andar na mão dos carros, sempre do lado direito coladinho aqui ao meio fio. E aí você me pergunta, o capacete, além de todos os equipamentos que você citou, Lucian, é obrigatório também? Não é. Mas você que anda de bicicleta e usa capacete, usa porque é obrigatório? Não. Usa porque é recomendado. Vai evitar que você se machuque em caso de uma queda, por exemplo. Diogo não sai sem capacete. Ele usa o patinete elétrico para deslocamentos curtos, entre a casa e o trabalho. Custo-benefício, agilidade, fácil de transportar, entendeu? Carrega na luz. E você se sente seguro quando você sai da ciclovia e você compartilha a via com os carros, andando com ele? Olha, se você respeitar, sim. Me sinto seguro. Ele é um produto bem confortável e seguro para andar, né? Tá aí, opção sustentável e mais uma maneira de você dividir o espaço nas ruas das nossas cidades.